Olá! Sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje vou ensenhar aqui à minha filha a semear umas sementes aqui nos canteiros. E vou dizer-a como é que se semeia. Ela está aqui. Estou aqui a fazer uns reganhos para semear. O que é agora? Olha lá! Vai lá! Semeias assim de vergonha. É isso! Está a semear covinha. Uns grãzinhos por isso. Assim no regão. Que é para depois dar as plantinhas. É que é que o pai semeia aqui nesta ponta. Aqui nesta pontinha assim. E agora já podes cobrir. Cobre assim devagarão. E isso assim não precisa de muita terra. Assim. Agora cobre esta pontinha aqui. Este reguinho está agora. Vamos lá às alfaces. Pegas nas alfaces. E semeias aqui alface. Depois também dá umas sementezinhas. Abaixa mais a mãozinha. Vamos! Dá o pai. Vai semeia aqui nesta ponta. Ainda chegas aqui. Agora vou já para descobrir. A gente vamos a semear ali as sementes. E agora estás a ver daqui a 3 semanas mais a mãozinha. Ela vai se transformar assim. Ela vai se transformar. Assim uma plantinha assim. Puxa. Assim que ela te vê. Mais de 10 centímetros. É que está boa. Boa para semear. Para plantar. Quer dizer. Para transplantar. A gente vai apanhar aqui 2 ou 3. Só para fazer o exemplo ali. Vamos. O pai vai te mostrar. Depois a gente passar para a próxima fase. A gente tem que preparar a terra. E tem que plantá-las aqui. Uma distancia. Assim mais a mãozinha uma da outra. Que é para puja. Estás a ver estas aqui grandes. Elas estão a distancia da uma. Da outra. Que é para elas. Que é para elas. Desenvolverem. Elas ficam assim. É que aqui há. Aqui tem um mau horizonte. O pai jogou-se. As sementes para aqui. Puxa. Estão as grandes. Estão as pequenas. E assim. Elas não se desenvolvem. Tem que se fazer daquela maneira. Que está ali. Depois. As folhas. Elas desenvolvem-se. E as folhas. Depois ficam assim. Grandes. E a gente apanha para comer. Estas folhas velhas de bauques. A gente apanha. A gente apanha para as galvinhas. E depois por cunhos. E as folhas boas. Que estas aqui de cima. São as tinrinhas. A gente apanha para fazer-se punha. E depois. Quando elas pegar. Aí vai dar esta flor. Assim. Estás a ver. E depois da flor. Aí vai se transformar. Aqui. Quando ela estiver seca. Ó. Isto forma a vaja. As vaginhas. São estas coisinhas aqui ó. Estão os granzinhos aqui dentro. Não sabes. Desbulha um meio. Estão os granzinhos. Estão os granzinhos aí dentro. E depois semear outra vez novamente. E fica o ciclo da couve completo. Sabias que era assim? Não. Aprendeste? Sim. Então. Para a próxima já sabe. Que bem vai ser. Sabe? Este vídeo então vai ficar por aqui. Já ensinou aqui agora como é que se semeia. A couve. A couve. A couve passa para a couve. E depois. Para a gente comer. Tudo bem? Tchau. 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 Tchau.